Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês, eu quero compartilhar com vocês situações que eu já vivi aqui na Áustria, coisas que não foram legais e que vocês devem evitar Então, vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho Fiquem aqui com a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo E também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei Eu estou indo para a minha caminhada e eu vou levar vocês junto comigo para a gente bater um papo Eu quero contar para vocês situações chatas que eu já passei com os austríacos, que eu já vivi aqui na Áustria Coisas que vocês devem evitar Então, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês as paisagens Quero aproveitar e mostrar para vocês a casa aqui da minha vizinha Mostrar para vocês uma cegonha linda Porque aqui nasceu um neném Olhem só, meus amores, aqui nessa linda casa nasceu um menino A cegonha está aqui na frente, anunciando a chegada do novo integrante na família Algo que os austríacos fazem muito, que eles gostam muito É colocar a cegonha na casa Olha aí, aqui nasceu um menino e ela está ali com uma toquinha azul, anunciando que aqui nasceu um menino Filho de austríacos E isso vocês vão enxergar muito por aqui Olá, bom dia! Olá, minha vizinha! E isso é algo que vocês vão ver muito aqui na Áustria Eles colocam as cegonhas nas casas Eu sempre vim aqui alertar vocês Vocês que pensam em morar aqui na Áustria Vocês que me assistam, que moram ainda no Brasil Ou que pretendem morar na Alemanha, na Suíça Então eu percebo que os costumes na Alemanha, na Áustria, na Suíça Em Liechtenstein, eles são bem parecidos Então, uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês Algo que vocês devem evitar muito quando vocês estiverem por aqui Quando vocês estiverem no mercado, num parquinho, num shopping, nas ruas, em qualquer lugar Se ali tiver crianças, por favor, nunca, nunca brincam com essas crianças Se vocês não conhecem os pais Então, eu passei por uma situação tão chata aqui na Áustria Que eu quero contar pra vocês Um dia eu fui num restaurante com meu esposo Eu ainda não era mãe E ali tinha uma criancinha sentada na outra mesa do lado Gente, era uma menininha tão fofa Tão linda Tão simpática E ela me olhava E ela sorria pra mim E eu sorria pra ela E me acreditem Os pais daquela criança Vieram na mesa e me perguntaram Mas Islos O que que tá acontecendo com você? Por que que você tá mexendo com a minha filha? Eu falei Entschuligum Eu tô brincando Eu falei Me perdoe Eu só estou brincando Eu achei ela muito linda Muito fofa Falaram assim Das magma nicht Isso nós não gostamos Gente, eu me senti tão mal Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão angustiada Tão decepcionada Com a atitude daquele casal Que eu desde aquele dia tomo muito cuidado Quando eu tô em algum lugar E ali tem criancinhas Fofinhas Soridentes Olha, eu não mexo Eu não falo Eu fico na minha Porque pode acontecer Que vocês vão encontrar pessoas Extremamente chatas Extremamente sistemáticas Como aconteceu comigo E vocês vão passar por um constrangimento Muito grande Então assim Eu fiquei totalmente sem ação Então aqui Eles são muito diferentes do que nós É todo mundo igual? Não Não é todo mundo igual Você vai encontrar pessoas boas Você vai encontrar pessoas maravilhosas Você vai encontrar pessoas Que vão te sourir pra você E você vai sentir assim Uma certa liberdade De conversar E aí sim você pode brincar Mas se você não conhece as pessoas Se você nem sabe falar Às vezes o alemão Mas você é uma pessoa brincalhona Você é uma pessoa de coração bom Você é uma pessoa que não tem maldade E assim meus amores Isso faz parte da nossa genética brasileira Nós somos pessoas mais abertas Nós somos pessoas mais extrovertidas Brincalhonas Nós somos pessoas de conversar De sorrir E eles não Eles são muito mais fechados Eles são muito mais na deles Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês Quando vocês estiverem em algum lugar Com as suas crianças Por exemplo Vai pra um parquinho Você vai levar ali doce Ou você vai levar alguma pipoca Alguma coisa pra suas crianças Eu sou muito de levar pipoca pro parquinho Eu faço meu chimarrão E faço minha pipoca E vou pro parquinho Com as minhas crianças E o que que acontece Muitas vezes Eu estou sentada no parquinho Com as minhas crianças Comendo pipoca Tomando meu chimarrão E outras crianças ao redor Elas veem a gente comendo pipoca E elas veem ali ao redor E ficam te olhando E a gente é muito De fazer o que? De dar Né? A gente dá Porque você vê a criança te olhando Você comendo Você vai pegar e vai dar Uma pipoca pra aquela criança Ou se você estiver comendo Uma bolacha Você vai oferecer Porque você vai ver aquela criança Te olhando Você vai dar E o que que acontece? Não dê Sem perguntar pra mãe dessa criança Eu posso dar pipoca? Eu posso dar uma bolacha? Ou seja lá o que for Se você estiver comendo qualquer coisa Nunca dê pra uma outra criança Nada Sem perguntar pros pais Gente Eles não são igual nós brasileiros Que somos de se doar Que somos de dar De compartilhar De sentar na roda De fazer amizade De fazer um piquenique já junto Né gente? Nós somos mais abertos E eles não Eles são fechados E eles não gostam Então se você for Querer compartilhar algo Com algum austríaco Algo com alguma criança Sempre pergunte pra mãe Se você pode dar Olhem só Eu tive que parar meu vídeo Porque tinha pessoas vindo E eu parei a gravação Pra passar por elas E dizer Errá-lo Um bom dia Pra evitar confusão Porque muitas vezes Eu estou indo assim Com a minha câmera aqui Falando com vocês E já aconteceu De eu estar filmando E aquela pessoa achar Que eu estou filmando ela E ela parar E dizer O que você está fazendo? Você está me gravando? Eu não gosto Eu estou aparecendo no seu vídeo? Pode deletar Eu já passei por situações assim Gente Então assim Eu cuido muito Eu cuido muito mesmo Nas gravações Gente Os europeus Eles são muito diferentes Do que nós Tem pessoas maravilhosas Tem Não é todo mundo igual Mas tem uma galera aí Que meu Deus do céu Eles são sistemáticos Eles são desconfiados Eles são chatos E ainda mais Se você não fala Daí de vez Que eles se aproveitam Muitas vezes Então se você fala Você consegue se defender Tem que tomar muito cuidado Mas muito cuidado mesmo Pra você não entrar Em confusão Pra você evitar Problema Voltando aqui Uma outra situação Que eu quero compartilhar Com vocês É quando você estiver Caminhando numa rua Você vai estar ali Andando E você vê um cachorrinho lindo Um dog fofo E vocês que gostam de animais Você vai ver aquele cachorrinho Às vezes ele vai parar ali Vai te olhar E você vai mexer Com aquele cachorro Porque você gosta de cachorros Você gosta de animais E eles não gostam Eles não gostam Tomem muito cuidado Nunca Nunca mesmo Brinque com um cachorrinho De alguém que você não conhece Porque você não sabe A reação daquela pessoa Você não sabe Aquilo que te espera Quero aproveitar aqui E contar pra vocês Algo que aconteceu comigo Eu fui correr E eu tava passando Por uma rua E ali tinha duas mulheres Com dois cavalos Gente E ainda mais na neve Algo assim Que você não vê todo dia Eu achei tão linda Aquela cena Eu pensei assim Vou fazer uma foto Desse cavalo Pra compartilhar No Instagram Com os meus seguimores Só que eu fui perguntar Se eu poderia fazer Uma foto daquele cavalo Aí ela me olhou assim A moça E disse assim Mas por que você quer uma foto? Por que você quer uma foto Do meu cavalo? Eu disse Porque eu gostei Porque ele é lindo E ele tá na neve Algo que não se vê todo dia E ela disse Ok Assim Desse jeito É assim que eles são Pra fazer uma foto De um cavalo Pra fazer uma foto De um cachorrinho Pra fazer a foto De qualquer coisa Você tem que perguntar Se tu pode Se tu pode Se você não pode Se eles não querem Você não pode fazer Não faça sem perguntar Eu quero contar pra vocês Algo que eu também aprendi Com os austríacos E algo que eu levo Muito a sério E algo que eu quero Também alertar vocês É com os horários Com a pontualidade E mais uma coisa Se você Que é mãe O seu filho Vai começar De ir no jardim Aqui na escola Então eles vão Criar amizade Eles vão Ter amigos E amanhã depois Vai vir ali Uma criança Brincar na tua casa E o seu filho Vai acabar indo Na casa de outras Crianças Na casa de algum austríaco E o que você deve fazer? Sempre ligue Pra mãe da criança Por mais que eles Combinaram na escola O Arthur hoje Já tem 11 anos Então o Arthur combina Hoje na escola Já com o amigo dele Olha Hoje tarde eu vou na tua casa Aí ele chega em casa Ele me fala Mãe hoje eu combinei Com o Fábio Eu vou lá na casa dele Então eu pego meu telefone Eu ligo Eu mando uma mensagem Pelo whats Pra mãe do Fábio Perguntando Se tá ok Que o Arthur pode ir lá Brincar E que horário Que o Arthur pode ir Então o Arthur vai Às duas E volta às cinco Ela já diz Ah das duas às cinco Ok Então às duas horas O Arthur vai Ele não vai Dez minutos antes Ele não vai Quinze minutos antes Porque eles não gostam Gente É tudo no horário Levem isso muito a sério Pontualidade E horários Tem que ser muito Respeitado Aqui na Áustria E isso deveria ser Uma regra Né gente Porque É muito chato Quando você combina Alguma coisa Com uma pessoa E aquela pessoa Ela não mantém O horário contigo Ou ela te deixa esperando Ou ela vem muito cedo Também Não é legal Então assim Eu aprendi Levar isso muito a sério Aqui na Áustria Se você combina Com alguém As duas É as duas Não é cinco Para as duas E se você se atrasa Você vai mandar uma mensagem Avisando que você vai Se atrasar um pouquinho Mas eles são muito pontuais E eles são muito corretos Eles são muito certos Então muitas vezes O meu filho Ele vai brincar Na casa dos austríacos Ou alguém Vem lá em casa Então é combinado O horário que a criança vai E é combinado Também o horário Que a criança volta Então assim O Arthur muitas vezes Vai brincar Das duas às cinco Na casa de alguém Então eu sei bem certinho Que as duas O Arthur vai E cinco horas Ela diz para o Arthur Vim para casa Às vezes ele se atrasa Um pouquinho Daí ela já me manda Uma mensagem Olha o Arthur Vai se atrasar Uns quinze minutinhos Sempre vai no horário E nunca vai na casa De ninguém Sem antes avisar Não é que nem no Brasil Que muitas pessoas Principalmente nas pequenas cidades Nas vilas pequenas As pessoas tem o costume Ah eu vou ali na casa do fulano Vou ali na casa do ciclano Sem avisar Oi vizinha Vim tomar um chimarrão com você Vim tomar um café Vamos conversar E tudo certo Aqui não é assim Aqui as pessoas avisam Sempre antes E a última situação Que eu quero compartilhar Com vocês É sobre Entrar na casa De um austríaco Ou de qualquer outra pessoa Com calçados Nos pés Gente Não faça isso Aqui na Áustria Se você vai na casa De alguém Sempre tire o calçado Eu acho que isso devia ser Uma regra mundial Porque não é legal Você entrar na casa De ninguém Com calçado nos pés Nem na casa Da sua mãe Nem na casa Do seu pai Na casa Dos seus avós Não é legal Na minha casa Por exemplo Ninguém entra Com tênis Dentro de casa Chegou ali nas escadas Ali já tem um tapetinho Ali já tem Uma bandejinha Que fica ali Os calçados Na frente da porta No cantinho Então vocês vão ver Muito isso aqui na Áustria Quando você chegar Na casa de alguém Vocês vão ver os calçados Todos fora Então é um hábito É um costume Dos austríacos Na Alemanha também Assim Na Suíça também Assim E aqui na Áustria Existem muitos consultórios Que você vai E você também tem que tirar Os calçados Quando você entra Por exemplo A pediatra da Anabelle Eu chego lá Eu falo com a secretária Aí você tem um lugar Ali do lado Onde tu já vai Tira o casaco E ali já tem um espaço Que tu já tira o calçado E tu pode ficar de meia Ou ali tem uma outra Pantufinha Para você colocar nos pés Você não pode entrar Naquele consultório Com o calçado Nos pés Então assim Evitem o máximo Tomem muito cuidado Nunca entre com o calçado Sempre tire Sempre gente Isso é regra Aqui na Áustria Eu sei que no Brasil Muitas pessoas também Tem esse costume Mas não é tanto Igual aqui Aqui isso é algo assim Que é regra Todo mundo Tira os calçados Todo mundo gente Para você não ter problema Para você não chegar Num lugar Uma área onde eles vão Simplesmente te xingar Tire o calçado Porque eles não tem Dificuldade nenhuma Em te falar as verdades Por mais que eles te conhecem Se você trabalha Com uma pessoa ali Numa empresa Você fala com ela Todos os dias E se você nunca foi Na casa dela E você vai ali Tomar um café Hoje na casa dela Se você não tirar o calçado Gente Eles não gostam E eles não tem dificuldade Em te falar isso Eles podem te falar Coisas de uma maneira Muito direta Que chega a doer Porque eles são Muito diretos Então assim Evitem essas coisas Meus amores E seria isso No vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Deixem o like De vocês Escreva aqui nos comentários Se você já morou Aqui na Áustria Se você já turistou Por aqui Se você já passou Por alguma situação Que não foi legal Algo assim Que aconteceu contigo Que tu ficou assim Chocada Ou chocado Ou tu sentiu Algum preconceito Qualquer coisa Que aconteceu contigo Compartilha aqui com a gente É sempre muito válido A gente saber Aquilo que eles gostam Aquilo que a gente pode evitar Não é mesmo? E me sigam também Na plataforma do Instagram Lá eu compartilho Muitos looks do dia E muitas lindas paisagens Com vocês Um beijo Bem grande No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau